Finalmente, pudemos testar a nova mecânica anticamping, e ela tá ó, uma delícia. A gente testou ela na PTB, que é o beta testing que tá rolando, e ela é mais do que eu esperava. Basicamente, embaixo da sua barrinha de struggle, agora tem outra barrinha, que vai enchendo enquanto o killer estiver perto do gancho. E depois de mais ou menos uns 20 segundos, ela vai te dar a opção de escapar sozinho. Quanto mais perto o killer estiver do gancho, mais rápido a barrinha fica. E não se preocupe, se você for campado nos dois ganchos, ainda assim, se a barrinha encher, você vai conseguir escapar. O que é uma coisa que me surpreendeu, pois eu vi um killer campando o sobrevivente que tava no struggle, e ele escapou duas vezes, uma vez no primeiro gancho, e outra vez no segundo gancho. Pois é, pular do gancho até no struggle é uma coisa muito foda, mas tem uma diferençazinha que é preciso prestar atenção. Pelo que eu percebi, se você escapar no primeiro gancho, antes do struggle, você vai ter os famosos iframes, que são frames de invencibilidade. Então, assim, você vai tancar, e depois o killer não vai conseguir te irritar. Ou ao contrário, que foi o que aconteceu comigo, e eu fiquei um pouquinho confuso, porque eu tanquei duas vezes, e eu já vi algumas variações disso. Mas, basicamente, você pode tomar duas sarradas, digo, serradas, por trás do buba. O que significa que o buba de facecamp está menos viável. Mas é aí que vem a parte interessante. Se o buba for malandro, ele consegue te dar três serradas, e totalmente ignorar os dois estados de vida extra. Sem contar com o fato de que o buba pode te botar no porão, e ficar lá em cima de insidios, esperando alguém descer. Se ele fizer isso, ele consegue pegar os dois, e ainda vai demorar mais de 30 segundos para carregar a barrinha do sobrevinte. Ou seja, ele consegue duas kills se ele acertar as serradas. É oficial, xablauzinho, agora o buba camper precisa só de 2% a mais de skill para conseguir ser eficiente. Porém, dito isso, essa mecânica já faz quase que um milagre. Pois, sinceramente, eu não achava que eles iam levar em conta aqueles como o buba ou a huntress, que totalmente caga para esse sistema também. Pois é, ao menos eles tentaram levar em conta o buba, o que já é bom demais. Outras preocupações do sistema anticamp são mapas de dois andares, mas eu não acho que essa é uma preocupação muito válida. Até porque, como a gente falou antes, o buba ficar em cima do porão carrega muito lento a barrinha. Vamos levar em conta um mapa como o Midwitch, por exemplo. Você teria que ficar parado diretamente acima do gancho por 20 segundos, ou um pouco mais do que isso, para ativar esse modo. O que seria muito azar se acontecesse. Porém, pensando bem, se você estiver lupando acima do gancho ou abaixo do gancho, um sobrevivente por tempo o suficiente, pode ser que depois que ele entre no struggle, isso dê a capacidade dele de escapar sozinho. Mas, ao menos ele entrou no struggle. Sinceramente, isso seria muito azar se acontecesse, mas eu diria que é bem pouco provável. Fora essas exceções muito específicas, o sistema funciona muito bem. Ele carrega mesmo se o que ele estiver sem raio de terror, o que countera insidios, invisibilidade do Wraith e tudo mais. Essa mecânica, no geral, ela é muito positiva para o game. É claro que tinha gente com receio de que remover o camping ia complicar situações no endgame, onde você não teria muito o que fazer, além de defender a sua única kill. Quem jogou de killer ao menos uma vez sabe que essas situações acontecem, principalmente com killers de M1. Mas, dependendo da distância que você tiver do gancho, isso pode, ênfase no pode, não dá muito problema. É claro que na prática pode ser diferente, e isso significa que mais sobreviventes consigam ser altruístas no fim do jogo. Com o objetivo de forçar o killer a ficar o mais próximo do gancho possível. O que poderia induzir em um uso maior de killers que conseguem terminar o jogo antes de todos os games serem feitos. O que eu não acho que os sobreviventes gostariam também. Eu não gostaria de enfrentar mais Nances e Blights. Obrigado. Profites do futuro aqui para dizer que se essa situação acontecer, não vai ser no endgame. Pois o anticamp não funciona no endgame depois que tiverem terminados todos os geradores. Mas tem uma solução que eu vi de um criador de conteúdo gringo, que eu achei muito legal, de basicamente trazer de volta o grab no gancho. Já que agora após o anticamp, a única situação onde o killer ia querer ficar próximo do gancho seria caso tivessem sobreviventes tentando salvar na cara dele. Então mesmo tentando dar o grab, isso já seria um risco, pois a barrinha vai estar carregando. Olha, xablauzinho, eu acho uma ideia excelente. E no geral, o facecamp está morto. Mas o proxycamp, que é aquela camperada de longe, ainda está longe de morrer. O que é uma ótima transição para falar da Adriana, que pelo que estão dizendo, ela já morreu. Pois é, se você viu esse vídeo aqui, você sabe por que a Behavior estava doida para nerfar a Adriana. Basicamente, com a build e o estilo de jogo certo, ela conseguiria segurar uma partida por mais de uma hora. E se ela conseguisse fazer isso, ia causar o lobby a automaticamente fechar e matar todos os sobreviventes, dando a vitória para o killer. É bizarro, eu sei. Então, durante a PTB, a Adriana sofreu um rework total e os seus drones agora funcionam de uma forma um pouquinho diferente. Ela não fica mais patrulhando uma área com o intuito de deixar todo mundo que ficasse muito tempo dentro dessa área exposto. Agora vai funcionar assim. Enquanto você está dentro da área dele, a sua barrinha de locon vai aumentando. E quando ela estiver cheia, o drone vai jogar um besouro mecânico em ti, como se fosse o Homem-Formiga da Marvel. E você vai ficar quebrado por 45 segundos. Agora o drone vai ficar inativo e isso é uma forma de incentivar o uso do seu poder em perseguições. Mas algo me diz que vão tentar achar uma forma de segurar o Trigene novamente com esse novo poder. Chablauzinho, eles são safados. Mas dito isso, eu não acho que é possível ficar nem perto do que a Adriana era antes. Então pode ficar tranquilo, Chablauzinho. Houveram outras mudanças interessantes menores também. Como a Huntress e o Trickster abrirem o armário um pouquinho mais rápido. Teve também um buff no Mercenário, um buff no Caçador e mexeram em duas perks. Mas de mudança real mesmo. Só o fim do Face Camp e a morte da Adriana do Trigene. E essas são apenas as primeiras impressões. Muitas vezes a gente só consegue ver as consequências dessas mudanças anos após elas acontecerem. Que é exatamente o que a gente fala no vídeo que está na sua tela agora. Beba sua água como seus vegetais e nunca deixe essa pessoa maravilhosa. Beba sua água como seus vegetais.